Eu admito que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu amor, primeiro curandeiro Ao conviteiro das mulheres que corriam sobre o teu nariz Me deves respeito pelo menos dinheiro Ele é o cometa fulgurante que espatifou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra E clipe tonem nesse teu olhar E quando o elo corre em tua mão Cala-te boca companheiro, vai embora que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua criação Vem comigo assim ó E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que espatifou É um asteroide pequeno que todos chamam de terra É um asteroide pequeno que todos chamam de terra Ao vivo A porrada é mais forte Eu sei, sou assim Nunca soube ter se tal poesia Cansei palavras de amor Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Mas eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Não dá cabeça nos pés Eu vou te beijar Como sabe uma arte de amar Não sei mentir pra conquistar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Te amo demais Te amo demais Ao vivo Ao vivo Investe em mim A aposta é tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Gelson Santos Gelson Santos Ao vivo Sei que você Não ama mais ninguém Nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 De tanto apanhar Seu coração perdou Não ama mais ninguém Mas amolece esse peito Meu bem E dá mais uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer felis Investa em mim Aposta tudo em mim A porrada é mais forte Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Hoje me disseram você beija bem Eu sei Estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando Daqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Chama comigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Géusão Santos Géusão Santos Ao vivo A borrada é mais forte Céu vivo pra você, Gustinho Falaram bem do cheiro do seu corpo Conhece Esse perfume Esse perfume Foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando Daqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Ao vivo Em nome de Celina Confecções Eres Vanta de Arista A borrada é mais forte Ao vivo A porta do meu carro escancará Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado no CC E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela E eu aqui pra ela é só chamar Lágrimas Lágrimas Chifre lá em cima e alto Lágrimas E eu beijando um litro de pinga E eu beijando um litro de pinga Coração enxagrado E eu beijando um litro de pinga 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 Se eu morrer que morra de desejo Anormecer dizendo eu te amo Acorda com um beijo Mas eu estou E esse amor é tão grande Eu estou apaixonado Só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em luarada As dois adolescentes em plena madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Eu estou Canta comigo E esse amor é tão grande Eu estou apaixonado Só penso em você a todo instante Quero sair contigo em luarada Gravando tudo ao vivo GG Estúdio Em nome do salão de beleza, anil de essência da mulher A moral de Pindaré A porrada é mais forte Ao vivo Mais um dia eu vendo sol nascer Eu não dormi pensando em você Mais um dia eu vendo sol nascer Eu não dormi pensando em você Não faz isso não Não faz isso não Tem dó de mim Porque eu não fiz nada pra sofrer assim Não faz isso não Tem dó de mim Porque eu não fiz nada Porque eu já acredito em todo mundo e não confia em mim Em mim E você foi embora e levou a parte de mim E de mim O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será que é meu amor? Será que é meu amor? Meu amor Será que é meu amor? Ao vivo É pra dançar Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim Em mim E você foi embora e levou a parte de mim E de mim Bora baixar O telefone tocou Será que é meu amor? Meu amor Será que é meu amor? Meu amor Será que é meu amor? A porrada é mais forte Bora beber, bora beber Que hoje eu tô mais apaixonado do que nunca, menino Ao vivo Me chama, me conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Me engana, me esconde a verdade Que ainda não me esqueceu E que seu amor Ainda sou eu Confessa que eu tinha razão E você está errada Me engana, me engana, me esconde a verdade Me engana, me senti saudade Sonhar é melhor que sofrer Oh, mente pra mim Oh, mente pra mim Me ajuda a viver Oh, deixa eu pensar Que isso tudo é fantasias Que eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Aí canta comigo assim Eu quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão E você está errada Desfaça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Oh, mente pra mim Me ajuda a viver, por favor Oh, deixa eu pensar Que isso tudo é fantasias Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Eu quero ter você aqui Segue o líder da seresta Gelson Sá Ao vivo Alô, Jojão do Gol Preto Meu rei, a rocha Hoje parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder te falar Do dia em que você nasceu Vim dando o amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus nos ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo piquet Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Assim, ó Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram O meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Eu vou cantar assim, ó Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo A porrada é mais forte Isso é ao vivo pra você curtir Segue o líder da seresta Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram O meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Bora bebê, que é mais difícil Chega pra cá e vem curtir Estoura aí a lãsedeza O moral de santa Inês Maranhão A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás Mais elas pisam Então já que é assim Meu sofrimento é sem paz E quem quiser me amar Também, meu Deus E quem eu quero não me quer Quem eu quero não vou querer Ninguém mais sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém mais sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer A porrada é mais forte A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Enquanto mais eu corro atrás Mas elas pisam Então já que é assim Meu sofrimento é sem paz E quem quiser me amar Também vai sofrer Nessa bagaça Diz aí comigo, ó Quem eu quero não Quem eu quero não vou Ninguém mais sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém mais sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Ninguém mais sofrer sozinho O casal tá dançando Só pro jeito, viu? Enquanto mais eu corro atrás Mas elas pisam Então já que é assim Meu sofrimento é sem paz E quem quiser me amar Também vai sofrer Nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém mais sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém mais sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Opa, chão, ao vivo E se ao vivo, de Alson Santos, segue o líder A porrada é mais forte Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata que não quer parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com essa chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traz o meu benzinho Pois preciso de carinho Diz a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair ao chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar E vão por ela que me faz chorar Alô, Verônica Vieira, aquele abraço Ao vivo Segue o líder da seresta, amigo E tudo parecia, mas não era o sonho Tudo era real E quando toco os seus lábios giram o mundo Tudo me parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Mas o meu coração vai ser só seu E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda siderela A porrada é mais forte A rocha E tudo parecia, mas não era o sonho Tudo era real E quando toco os seus lábios giram o mundo Parece tudo sobrenatural E você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer E você existe, eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Mas já faz muito tempo Não sei o que é amar A minha linda bela E já faz muito tempo Não sei o que é amar A minha linda siderela Só a rocha Só a rocha Em nome de churrascaria Betgril Churrascaria Filipão As melhores da região Obrigado pelo apoio Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Vem despertando sono Loucuras de amor Canta comigo Ela tem um jeito lindo De se olhar no espelho Ai eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Ela sabe me prender como ninguém Em seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais A porrada é mais forte Pode falar Pode chegar Ela tem um jeito lindo De se olhar no espelho Sim Ai eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Ela sabe me prender como ninguém Ela sabe me prender como ninguém Em seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais E se entrega inteira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.